Música Debate TVE, apoio cultural Banrisul, o grande banco do sul Olá, muito boa noite. O imposto sindical volta à mesa do debate aqui na TVE. Ontem nós falamos sobre a possibilidade da extinção do imposto prevista no projeto da reforma trabalhista. E estiveram aqui representantes da área sindical que explicaram sobre a destinação dos recursos arrecadados. Hoje nós recebemos dois profissionais da área jurídica para manifestarem as suas posições sobre este tema. Estão conosco o advogado Vinícius Boeira e o advogado desembargador aposentado Genaro Borges. Esse programa, como sempre a gente se alienta aqui no começo, ele está sendo transmitido pelo site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Boa noite, bem-vindos à TVE, bem-vindo ao debate. Boa noite, é uma honra estar aqui. Boa noite, é uma honra participar desse nobre debate. Então, começando, o parecer de vocês sobre a possibilidade agora da extinção do imposto sindical. Bom, finalmente nós chegamos num momento do Brasil que começou-se a discutir algumas reformas um tanto importantes e um tanto atrasadas. O imposto sindical vem sendo discutido a possibilidade do fim do imposto sindical há muitos anos, há mais de duas décadas, inclusive quando a CUT foi fundada. A própria CUT era contrária ao imposto sindical e dizia que era um argumento que eles utilizavam na época que o imposto sindical servia para criar pelegos na expressão deles. O imposto sindical é uma coisa muito atrasada no direito. No direito brasileiro foi recepcionado nessa Constituição de 88 e nas outras anteriores, mas ela é originária da década de 40 do Getúlio Vargas, de uma carta fascista de Mussolini. E ela traz consigo aquela visão em que o Estado tem que estar presente em tudo, que o Estado tem que manipular o cidadão, que o Estado tem que manter e mandar em tudo. Ou seja, tudo ao Estado, tudo do Estado e tudo para o Estado. E é nesse sentido que foi criado o imposto sindical como forma de fortalecer algumas categorias e corporações e mais, uma forma de manipular as categorias profissionais pelo Estado. Ou seja, o Estado criava uma casta de dirigentes sindicais e para manipular as massas não precisaria se movimentar todas as massas, bastaria uma pequena quantidade, e na época era uma pequena quantidade de sindicatos, hoje nós temos mais de 15 mil sindicatos. 17 mil. 17 mil sindicatos. Sendo 7 mil de empregadores. E 10 mil de empregadores. E 10 mil. É, e 10 mil. Isso é uma das tantas jabuticabas brasileiras. Esse que não é um imposto sindical, na verdade, tecnicamente é uma contribuição sindical, que é o nome correto. Foi criado quando editada a Consolidação da Lei de Trabalho, década de 40, Getúlio Vargas. Pai dos pobres, etc. E dispôs lá, até trouxe aqui a CLT, no artigo 578, que trata da contribuição sindical, as contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das categorias econômicas. Quer dizer, o imposto sindical, ele vale tanto para a categoria econômica quanto para a categoria profissional. Quer dizer, tanto o empresário paga quanto o empregado paga. A contribuição do empregado, ela corresponde a um dia de trabalho por ano. E do empregador, ela é calculada com base no valor de referência. Deixa eu entender por que vocês são favoráveis à extinção. Bom, veja bem. Primeiro, tem uma questão aqui que é absolutamente contraditória. A começar o seguinte. O artigo 8º da Constituição dispõe, é livre a associação profissional ou sindical. Então, veja bem. Se é livre a associação profissional ou sindical, como que eu vou ser obrigado a pagar uma coisa para um sindicato que eu posso não querer participar? Ninguém é obrigado a se sindicalizar. Está aqui o artigo 8º, garante que o empregado não se associe ao sindicato. Agora, logo em seguida, ele é obrigado a contribuir. Quer dizer, é uma contradição em termos. A própria Constituição é contraditória. Na medida em que ela recepciona o artigo 578, lá no artigo 149, quando na Constituição atual se criou o chamado sistema constitucional tributário, o sistema constitucional tributário recepcionou aquilo que estava lá numa lei, até de forma indevida, estava lá. Naquele tempo não se falava de direito tributário. Eu, por exemplo, quando me formei na minha gloriosa faculdade de Direito, em 1966, eu completei agora 50 anos de formado, na URBIS. Não existia disciplina de direito tributário. Não tinha. Hoje em dia o direito tributário é o charme, não é? Mas naquele tempo... Até não é, não. As disciplinas, quando não é obrigatória, ficam esvaziadas. Por conta disso, até com muita dificuldade, quando eu vim para o tribunal, quando fui nomeado desembargador pelo quinto constitucional, eu fui para uma Câmara de Direito Público e eu confesso que tinha pouca ou quase nenhuma formação em direito tributário, porque não estudei. Tive que fazer um grande esforço para decidir questões tributárias. Bom, então, veja bem, em 88, com essa chamada Constituição cidadã, que é um desastre, ela tem coisas boas, mas a grande maioria das exposições constitucionais são desastradas. Para mim, a meu sentido, o Sarney, a única coisa séria que ele disse e convincente é que essa Constituição inviabilizaria o país. Está aí. Então, veja bem, o que é que ela inviabiliza? O que é que a Constituição... Eu vou derivar um pouco. Tá, até para passar para o Dr. Ministro depois. Veja bem, o que é que a Constituição fez? A Constituição engessou o Estado. Aqui, por exemplo, você tem a CLT dentro da Constituição. Então, os direitos trabalhistas estão dentro da Constituição. Inclusive, dizem agora, estão tirando direitos trabalhistas, essa reforma aí vai acabar com o direito trabalhista. Não acaba nada, porque não vai mexer na Constituição, não vai mexer no artigo 7, onde estão dispostos todos os direitos trabalhistas, que é uma excrescência, porque você engessa os direitos trabalhistas dentro da Constituição. O que essa reforma está fazendo, ela está flexibilizando algumas... Não é assim, doutor? Ela está flexibilizando algumas atuações até... Até dentro da fábrica, até dentro aqui da TVE, em qualquer lugar. E dentre essas coisas boas, que, no meu sentido, das melhores, é a extinção desse execrável imposto, essa contribuição sindical. Que ela atrela os sindicatos ao poder, cria uma casta, que eu chamo de esquerdistas caviar, cria essa casta, se perpetua no poder, porque eles se perpetuam... Pode ver, o cidadão entra para o sindicato, não sai mais. Não sai mais. O dirigente sindical não sai mais. E o grande charme... Concluindo, só para concluir, só para concluir. O grande charme que tinha essa proliferação de sindicatos, que é a outra excrescência, são 11 mil sindicatos de categorias, quais eram os dois apelos? Era esse imposto sindical, que mantém o caviar dessa turma, e o outro era a aspiração a chegar ao Tribunal Regional Federal como vogal. Essa primeira jasbuticaba acabou. Agora tem essa outra que vamos acabar. Eu penso que a questão mais importante é a questão da liberdade, principalmente a liberdade individual. Ou seja, as pessoas têm que aprender a cuidar da sua própria vida, a tirar o estado da sua vida e poder viver de acordo com as suas condições e a sua vontade. Ou seja, a gente não pode imaginar que alguém tenha a luz e a iluminação de saber o que é melhor para todo mundo. Ou seja, o trabalhador tem que decidir, assim como a empresa, ela tem que decidir se é interessante para ela contribuir para um sindicato ou não e para qual sindicato que ela quer contribuir. Ou seja, eu não sou contra a existência da contribuição sindical. Eu sou contra a existência da obrigatoriedade da contribuição sindical. Ou seja, o trabalhador ou a empresa, ela tem que decidir se ela vê uma vantagem para ela naquilo. Ou seja, ela não pode ser obrigada. O Estado não pode impor esta obrigatoriedade ao trabalhador e ao empregador. A liberdade, nós temos que ter a função da liberdade de excluir o estado da vida da pessoa. Toda vez que o estado intervém, acaba por diminuir e prejudicar o interesse da sociedade, o interesse do trabalhador. Ou seja, se nós formos analisar assim, quando foi criado o salário mínimo, o que aconteceu? O salário mínimo, naquela época, era interessante porque havia necessidade. Hoje, não mais, porque o salário mínimo hoje impõe um mínimo de contratação. Então, nós temos pessoas que não têm qualquer qualificação e, ao mesmo tempo, não podem ser contratadas nem para cortar um jardim. Ou seja, a liberdade de associação, a liberdade de contribuição, o trabalhador e a empresa têm que ter essa liberdade. Está no artigo oitavo. Posso provocar um pouquinho? Sim. Ontem, quando alegaram aqui a questão do imposto sindical, falaram também nos sistemas S. Vocês acham que os sistemas S também estão nessa mesma categoria e também sujeitos para a extinção? O sistema S tem outra finalidade. Não, mas o sistema S também recebe dinheiro da contribuição sindical. Ele é um semi-público. Exatamente. E criou outras castas. Não, não é da contribuição sindical. A casta não existe só nos sindicatos dos trabalhadores. Também existe nos sindicatos empresariais. Ou seja, se perpetuam dentro do sindicato das empresas as mesmas castas que se perpetuam nos sindicatos dos trabalhadores. O sistema S também sobrevive com isso. Sim, mas não é propriamente da contribuição sindical. É outro tipo de contribuição. São contribuições sociais. Que também está previsto no artigo 149. O sistema S, todos eles, Senai, SEC, SESI, Senar, todos os chamados sistema S, eles prestam grandes serviços porque eles prestam serviços para formação profissional, para educação. Eles têm outra finalidade. No sindicato eu não vejo nada. O sindicato pega esse dinheiro para fazer greve. Pega esse dinheiro para se perpetuar no poder. O que se viu de atuação de sindicatos que seja comparável, não dá para comparar com o serviço que presta o sistema S. Mas não presta alguma assistência social também? Não tem alguma assistência social que os sindicatos também... Até pode prestar... O problema é a obrigatoriedade. O problema é a compulsoriedade. O trabalhador, se ele achar interessante aquela assistência social, ele contribua voluntariamente. Agora, ele não pode ser obrigado a contribuir e mesmo não querendo fazer uso dessa assistência. A Constituição, no artigo 8º, ela também prevê uma contribuição para o sistema confederativo, que está no artigo 8º. Que os sindicatos, inclusive, quando eu estava no tribunal, eles julgueiam alguns processos, eles tinham isso como obrigatório. Na verdade, não é. Essa é facultativa, é a do artigo 8º da Constituição. Então, além da contribuição sindical, eles queriam cobrar essa chamada contribuição confederativa. E diziam que seria compulsória também, cobraram, etc. Mas isso é uma contribuição que é estabelecida como se fosse num clube. Ela é estabelecida de forma assemblear, numa assembleia, e eles lá... E é voluntária. É voluntária. Aí é o sindicalizado que vai na assembleia, e diz assim, olha, eu quero contribuir. Aí, na verdade, é quase uma mensalidade de um clube de união da vida. Isso é outra coisa. Mas eles tinham dado isso, tinham confederações que cobravam isso, entravam na justiça querendo. E continuam entrando? Sim. E as empresas acabam pagando, e os trabalhadores acabam pagando algumas vezes, até porque eles não querem se incomodar. Ou seja, o custo de se incomodar e entrar na justiça, é aquele negócio, vale tudo. Cobra de todo mundo, quem entrar na justiça a gente perde, mas a maioria não entra, a gente... Não, se colar, colou. É exatamente o que acontece. É, isso aí é... É, isso aí é assim. Agora, o que nós vemos é que os sindicatos hoje não utilizam o dinheiro só para fazer greve, mas também para fazer greve, mas eles acabam indo contra o interesse do trabalhador. Ou seja, as decisões dos sindicatos não são tomadas para o bem da classe, ou para o bem dos seus representados. As decisões dos sindicatos são feitas de maneira que o próprio trabalhador não consegue frequentar o sindicato, até porque tem que estar trabalhando. E aí eles acabam tomando decisões que são contra a categoria. Na verdade é uma casta, né? Tu pode ver o seguinte, se tu faz a greve que nós tivemos no dia 28 agora, nós vimos algum trabalhador favorável à greve? Não, o que nós vimos foi algumas pessoas pagas pela CUT, pagas pelos sindicatos, com um coletinho, queimando pneu, trancando garagem de ônibus e as pessoas querendo trabalhar. E a mortadela, não. As pessoas que... Aqueles que estavam lá fazendo os piquetes não eram trabalhadores. Não, claro que não. E não eram da categoria profissional. Eles eram contratados para fazer o piquete. Quando a gente vê greve de bancário, tu vê que uma greve de professores, por exemplo, foi um fracasso rotundo. Porque foi uma casta lá que se reuniam uma meia dúzia ali no Gigantinho, que não dava para formar um time de futebol, e decidiram fazer uma greve. Foi um absoluto fracasso. Um absoluto fracasso. Porque ninguém... Agora, e também, eles agridem a nacionalidade, agridem a nação. Nós tivemos o caso lá do Espírito Santo, que aquilo não é greve. Aquilo lá é sedição. O greve da Polícia Militar. O greve da Polícia Militar. Aquilo não é greve. Aquilo é sedição. Está previsto no Código Penal Militar. Mas é proibido a greve de Polícia Militar. É proibido. Não, está previsto. É sedição. E foi um sindicato. Agora, essa questão... Outro problema. Agora, já falando do direito de greve, que é um direito constitucionalmente assegurado, e é um direito reconhecido internacionalmente, tudo bem. Mas agora, poder público fazer greve? Por favor. E isso não... Não conseguiram até hoje regulamentar o direito de greve do servidor público. Agora, vocês acham que o imposto sindical, da maneira... Ele foi aprovado, agora a sua extinção na Câmara, mas ele pode ir ao Senado e pode ser revertida essa situação. Pode, claro. O que vocês pensam a respeito disso? Eu tenho esperança que tenha uma luz no fim do túnel e que eles comecem a repensar o Brasil, pensar o Brasil do futuro. Nós não podemos ficar olhando... Porque essa Constituição, o grave defeito dessa Constituição, já tem coisas boas, o grave defeito da Constituição foi ser feita com olhos no retrovisor. Então, se viram, bom, o que aconteceu nos vinte e tantos anos de revolução? Então, nós vamos fazer uma Constituição... Não pensar no Brasil do futuro. Nós temos, por exemplo, olha aqui a crise do Estado do Rio Grande do Sul. O que é a crise do Estado do Rio Grande do Sul? A crise do Estado do Rio Grande do Sul é a crise da Federação. É a crise do Pacto Federativo. É a crise do tamanho do Estado. Sim, também, mas do Pacto Federativo. Ou seja, o Estado não cabe mais dentro da arrecadação. Exatamente. Se nós pegarmos a arrecadação tributária na década de 60, não chegava a 30% do PIB. Durante o governo Fernando Henrique, chegou a 35%, 36%. Hoje, nós estamos beirando, se nós somarmos as contribuições, chega a 43%. Ou seja, de cada R$ 100 que o trabalhador ganha, 43, ou as empresas ganham, 43 vai para o Estado. Para o Estado manter o quê? Para o Estado manter um Estado mastodôntico e não há necessidade da presença do Estado em tantos lugares da vida nacional. Ou seja, por que nós temos que ter um banco público? Por que nós temos que ter uma empresa pública de postos de gasolina? Por que nós temos que ter uma empresa pública de prospecção de petróleo, de refino de petróleo? O Brasil está atrasado economicamente, em nível mundial, por causa da presença do Estado. O Estado sonou tão grande, os funcionários públicos são tão numerosos e o trabalhador se contratar diretamente, o cidadão contratar diretamente, o serviço sai muito mais barato. Ou seja, hoje uma consulta médica que o trabalhador paga, porque ele paga o seu INSS, a empresa paga a parcela dele, ele vai chegar num posto de saúde, vai ficar 24 horas, às vezes, esperando um atendimento médico. Quando é atendido, a consulta não dura cinco minutos. É a grande reclamação. Depois não tem o remédio. Agora, se tu fores ver no mercado hoje, com esses 43% de impostos, nós vemos algumas empresas que fazem consulta popular a R$ 40. Será que se tu diminuir o regramento de contratação, diminuindo os encargos sobre a folha de pagamento, diminuindo o tamanho do Estado, diminuindo a incidência dos impostos, esta consulta que custa R$ 40,00 hoje, atualmente em Porto Alegre, pode ficar mais barata. O trabalhador, em compensação, mesmo que não tenha aumento de salário, terá maior poder de compra. Será que esse trabalhador, pagando esta consulta, não será mais barata para ele do que ele pagar o que ele paga para não conseguir utilizar? Ou seja, toda a contratação direta, um exemplo típico, se a gente for comprar uma bala e nós formos no mercado, a bala vai custar R$ 0,50. Se a gente der o dinheiro para alguém e comprar pela gente, quanto é que essa bala vai custar? Mais de R$ 0,50. Então, ou seja, se a gente paga o Estado para o Estado e nos dá a consulta médica, a consulta médica vai sair mais cara do que se a gente contratar diretamente. Se a gente pagar o Estado para o Estado, pagar o professor para a gente, a escola vai sair mais cara. Doutores, eu tenho que concluir. Eu tenho um minuto agora. Eu gostaria que deixe a palavra à disposição dos senhores para essas questões e para finalizar. Isso é um grande problema. Deve ter um sindicalista me roubando praga porque eu apertei o dedo aqui. Está saindo sangue. Mas não tem importância. Mas não tem importância. Entre a mesa e a cadeira. Entre a mesa e a cadeira. Mas isso aí, praga não mata. Isso compõe o famoso custo Brasil, que representa exatamente isso que o doutor acabou de falar. Nós temos uma carga tributária belga para um serviço africano. E isso é um problema. Veja bem, outra coisa brutal no Brasil é a justiça do trabalho. É um cargo... Eu também acho. Eu acho que a justiça do trabalho é outra. É outra. Extinta. Eu também acho. Extinta e reflexibilizar as relações do trabalho. Deixa eu dar um dado importantíssimo. A justiça do trabalho, no ano de 2015, custou aos cofres públicos 12 bilhões de reais. E beneficiou... E o que os trabalhadores reclamantes receberam na totalidade durante todos os 12 meses foi 8 bilhões. Ou seja, se o Estado fecha a justiça do trabalho, não pode acontecer de uma hora pra outra. E pega o dinheiro e dá pro trabalhador e ganha mais. Ele economiza 30%. Ou seja, o Estado gasta 12 e o trabalhador reclamante recebe 8. E como ficam os casos da justiça do trabalho? Ele iria receber mais 4. Daria distribuir mais 4 bilhões de trabalho. Nós não temos a existência da justiça do trabalho em outros países. Nós não temos necessidade de ter uma justiça especializada. Por que nós não temos justiça especializada de trânsito no Tribunal de Justiça? Nós não temos varas especializadas na Fazenda Pública? Nós não temos varas especializadas em contrato? Nós temos direito civil, direito privado? O pior de tudo isso, doutor, não é propriamente ser a própria justiça do trabalho? 10 segundos. Porque ela é ideologizada. Não só a justiça do trabalho. Hoje, todo o judiciário brasileiro está ideologizado, principalmente na área penal. Vocês deram um assunto pra outros programas, outros debates. Na área penal é uma coisa muito complicada. A República de Curitiba está fazendo escola, o que é um perigo. Tá, tá bem. Outro assunto, pra outro debate. Tá bom, então. Então, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Obrigada pela sua audiência. Nós voltamos amanhã às 8h30 com mais debate TVE. E a seguir você fica com o Calpão Nativo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri